Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal da Estufa Cabeçotes que a gente dá pra falar tudo sobre cabeçotes de motores de auto performance, carros de competição enfim, esse mundo do automobilismo que a gente ama tanto eu tô aqui na Virgínia, a gente veio aqui no Virgínia Motorsport Park é isso, Motorsport Park e tô aproveitando aqui ver as novidades, conversar, trocar ideia o objetivo da viagem, um deles era esse que acompanhou os vídeos passados e poderam ver que eu trouxe um cabeçote pro Supra do ano Anderson, enfim, a gente mostrei alguns detalhes da arrancada aqui e também um dos objetivos era trazer conhecimento, trazer experiência entender como que funcionam aqui os motores, como o pessoal trabalha que sempre, isso vai evoluindo, vai melhorando a cada tempo então é legal a gente poder estar aqui e estar junto com esse mundo aqui que seria o primeiro mundo da arrancada aqui nos Estados Unidos e aqui do meu lado tá esse parceirão aqui, Luiz de Leon e a gente vai trocar uma ideia rapidinho deixa eu ver se eu tô com o braço meio curto, agora tá pegando trocar uma ideia rapidinho vai cortou embaixo, ao longo dos anos vai cortando vai cortando o braço curtinho aqui acho que pega nós dois é isso, ó trocar uma ideia sobre alguns problemas que a gente enfrenta aí no Brasil que aqui nos Estados Unidos eles enfrentam também só que eles trabalham para resolver, enfim, trocar essa ideia com eles quando ele já passou na compressa a gente tava trancando o caminho dele enfim, trocar essa ideia com o Luiz sobre algumas dificuldades que a gente enfrenta aí no Brasil peraí, vamos mudar de lugar aqui trocamos de lugar rapidinho aqui que a gente tava trancando a passagem do pessoal do Motorhome agora vamos voltar a conversa então eu queria trocar ideia com você, Luiz, sobre algumas dificuldades mesmo que a gente encontra uma delas, a gente vê que chega bastante cabeçote para a gente fazer manutenção lá na oficina e chegam alguns cabeçotes zero, assim, com um pouquinho de trabalho faz uma retificazinha de sede, de válvula o cabeçote tá perfeito, assim, com bastante lufo e alguns cabeçotes com as mesmas peças, com a mesma marca de válvula, a mesma sede chega lá, às vezes, com duas, três passadas, tudo, tipo, estragado, assim qual é a tua opinião sobre o que que acontece isso? quando vocês têm esse tipo de problema aqui? o que vocês acham que é? qual que é a dificuldade que tem em relação a isso? cara, eu acho que a gente vive no mesmo mundo, né? o motor, e principalmente o motor, quatro tempos, gasolina, metanol, essas coisas não é muito diferente um AP ou um V8 sim, o outro tipo de funcionamento é o mesmo, né? é tudo a mesma coisa, então, assim, é... um material, às vezes, um pouco mais nobre aqui e ali mas o fator principal que causa muito, às vezes, tu vê um motor ir pra manutenção um cabeçote ir pra manutenção, é o uso, né? é o tipo de uso, então, assim, o tipo de uso, assim, o tipo de uso pode ser quanta potência tu tá gerando naquele motor, né? vamos ser bem sinceros, a gente compra um carro original no condicionário e dura, às vezes, 20 anos, né? multiplica a potência daquele carro por 10 não vai durar 10 anos, né? então, então, tipo assim, é o quanto de potência que ele é submetido, né? o quanto que ele cheira, né? então, o cabeçote, no caso, e que tipo de approach, né? o tuner, o curtif, né? o dono, o piloto, o preparador, tá tendo com o carro então, um exemplo muito rápido taxa de compressão a taxa de compressão, como todo mundo sabe, aumenta a potência, certo? só que ela abusa do motor então, o anel dura menos, né? o arranque é mais pesado tem vários detalhes, então, um motor que anda com mais compressão normalmente não dura tanto na performance, certo? quanto que usa de pressão, se é um carro turbo, quanto que usa de nitro? não vai durar igual, né? e como que tu trata ele? então, ali no dinamômetro da FuelTech USA, a gente vê muito disso então, às vezes, vem um cliente e o cliente chega pra nós, pá, como é que vocês fazem? eu vejo o vídeo, eu acho interessante eu comento com eles, olha a gente tem o benefício de fazer uma coisa que a maioria das vezes não dá pra fazer a gente simula uma passada então, a gente larga de primeira, a gente bota a segunda, passa a terceira normalmente, aqui os carros tem 3 marchas no máximo mas tem carros que tem 4, 5 marchas mas cara, se tu dá aquele carro, uma passada de 5 marchas, 3 marchas 3 marchas, tá? de 4 segundos, tá? um promo de 4 segundos agora tu para e dá uma passadinha só de terceira, de 2 segundos a vela, parece que não aconteceu nada com ela sim foi muito rápido tu dá essa passada de 4 segundos na pista, ela tá quase derretendo então, como a gente acerta o veículo do dinamômetro pra pista, muda e o dinamômetro de hub, é uma... cara, não tem nem pra lá dizer o quão útil é a ferramenta sim porque tu não precisa estar na pista, tu não precisa se preocupar com preparação com pneu, com suspensão, com clima mas tu consegue simular muito próximo as condições do carro que no fim das contas a empresa está fazendo claro o acerto é pro carro o acerto é pro carro e a perda de vendação, de perder mais rápido a vendação está totalmente ligada ao acerto também, né? sem sombra de dúvidas então assim, o acerto, e quando a gente fala de acerto é interessante o pessoal se ligar disso o acerto não quer dizer que é um mau acerto, como vocês dizem eu já cansei de visualizar situações que eu tô numa equipe de ponta que é feita uma decisão olha, essa corrida vale campeonato essa corrida vale 50 mil dólares nós temos que ganhar se isso talvez estrague o motor a gente sabe, tá aceitando isso é um risco é um risco é um risco então as pessoas já podem entender que a performance extrema tu quer tirar o suco do suco do suco do suco do suco do motor prejudica o motor ele não vai durar então o carro virou, vamos chutar o número, tá? virou 4,5 nos duzentos mas era com a língua pra fora o cara esquece que o motor vai durar dez passadas vai ter que montar em duas, três, umas vezes mas ele vira 4,7, 4,8 não faz nada sem manutenção sim, e até às vezes acontece no cabeçote a gente tem visto até um certo ponto o cabeçote aguenta tipo, passou daquilo ele começa a perder medação e começa a perder falga de válvula com certeza principalmente as de escape e você percebe nitidamente que o alumínio tipo, a questão física do alumínio tipo, ele tem uma temperatura que ele aguenta passou daquilo ele vai amolecer com certeza então assim, consequentemente vai perder a falga de válvula cara, a gente tá com duas aulas aqui na mão é legal mostrar, né? o pessoal a gente não tá acostumado olha o tamanho da querida aqui tudo válvula grande essa aqui é uma Victory essa aqui eu não consigo nem ver a marca essa querida aqui é uma Victory também, bem interessante é, os caras usam muito assim de Titânia de missão escape às vezes em Conel mas é basicamente Titânia a High Performance de Titânia sim, Titânia a gente tá agora com uma novidade lá que vai 90% dos cabeçotes de competição nossa vão sair com o Titânia top, top o Titânia é muito bom, né? o Titânia ele precisa só de uma série diferente sim, tem que ser um perilho é, a série de perilho ali junto com o Titânia mas é a melhor situação, né? cara, às vezes o pessoal não fala, tá? mas quando tem uma situação, por exemplo assim, ó tu tá maltratando o motor, tá? mas às vezes não é de proposta às vezes deu uma faltinha ou estamos testando o ponto pra ver se ele aguenta ou não dá detonação cara, ela não fica no lugar, velho ela pode estar na sede, tá? e daí com esse tipo de vibração que é uma alta frequência, né? se alguém já teve um aparelho de medição de detonação no carro original com fone de ouvido parece um metal batendo no outro, assim tu ouve? tu literalmente ouve cara, isso faz assim, ó na sede com a mola, ela tá fechada ela faz assim, cara porque não tem nada segurando ela ali ela vibra, ela se mexe e o que acontece? começa com a mola e a sede começa a arredondar, né? aqueles ângulos que tu tem no trem tem mais, né? eles vêm sumindo sim, sim e é aquilo que a gente falou é a exigência é exigência muito grande e eu percebo assim os carros tração dianteira que você vai colocando pressão conforme as marchas eles duram mais pega um carro como tu tem um motor AP 4x4 sem dúvida você já sai em primeira no final da primeira você já tem toda a pressão você vai ficar todo aquele tempo com a pressão isso aí também vai gerar um olha, uma coisa que a gente faz aqui, né? um exemplo tipo o carro do Rodergeres acabaram de poliamento, né? aquele carro com o compressor centrífugo ele dá pressão máxima em cerca de 1 segundo sim sabe como é que eles fazem combustível? eles aumentam a quantidade de combustível na pista ao longo do tempo porque se tu manter o mesmo combustível de 1 segundo e de 4 tu não chega em 4 entendi então ele vai com combustível certo até 1 segundo ele julga que ele precisa ter 1 e meio que é onde acaba a potência não tem mais nada o resto é só andar ele começa a botar combustível e tirar ponto tirar ponto porque se tu não botar combustível e não tirar ponto derrete não chega no final derrete as coisas então é isso que a gente precisava trazer esse bate-papo mesmo pra ter um conhecimento, né? em relação a isso seria legal esse tipo de vídeo porque às vezes muita gente não sabe desse tipo de situação e vocês que estão aqui lidando com os carros com 3 mil cavalos já passaram por muita coisa, né? cara, e não muda desculpa te interromper, mas não muda o legal é que o 3 mil, né? o 4 mil ele amplifica o quanto tu vê das coisas porque tu ama então derrete mais forte mais fácil explode antes então tu faz um erro no Pro Mode, tá? tu consegue dinamitar o carro em ponto 5 sim porque é tudo abusivo um carro original pode demorar horas às vezes dando detonação agora se tu pegar lá a gente faz muito carro com mil cavalos, se dizer porque são as categorias de base é exatamente a mesma coisa se tu abusar, derrete dá backfire no intake dinamita no intake estraga a turbina a diferença não é muita então tu pega carro aqui comum tem o LS, né? a família LS V8 aquele motor é um motor que ele quase esse olha aí, quase esse perfeito, né? o Anderson tá ali tá só de ouvindo, né? só ver se você não tá falando bobagem aí esse cara aqui, ó ele é um LT que é uma versão nova do LS é um LCS moderno, né? sim vamos falar do Anderson então ele tinha um Corvette azul que era LS sim o azul preto não sei se tu ficou azul na cabeça, né? era preto preto um sense da direção Z06 que ele tem biela de titânio pistão fininho original que ele é 7 litros 500 cavalos original aí a gente botou um Pro Charger nele né? tudo de rua o carro era total uso urbano normal, né? e todo mundo falando meu Deus do céu que ó 800 de roda tu reza três Pai Nosso que senão dinamita tudo e a gente pensando, né? cara, esse V8 tem 500 cavalos eu duvido eu boto dinheiro que ele não aguenta dobrar a potência, cara é tudo do bom do melhor até então era tipo o melhor LS que tinha saído na história era aquele sim cara, vamos com calma vamos dar a pressão que o Pro Charger dá mas vamos bem riquinho com pouco pontos e vamos afinando com carinho mil na roda tá até hoje andando o carro foi vendido com um conhecido amigo nosso eu acho que eu assisti esse vídeo cara, tá andando o carro uma delícia toda hora eu vou lá pro André você fala o que tu vendeu, cara? que carro bom que era aquele carro sim tá até hoje andando mil na roda o tempo inteiro pisou no pé girou 7 mil tem mil na roda claro eu percebi aqui também que por mais que tem sonda tem pirômetro tem tudo a base mesmo do negócio parece que é a cor da vela o jeito da vela cara, isso daí é outro ponto, tá? quando a gente tem um carro muito original muito perto do original ninguém vai ficar desmontando o carro toda hora e ele não tem potência tu pode se enfiar na sonda sim a partir do momento que tu tem comandão taxa diferente combustível diferente um metanol da vida uma cabeçote diferente tudo não tem nada a ver com o original aquele valor da sonda já não é não é mais um número guia ah eu preciso 80 de sonda 75 cada motor vai ser um motor sim só a posição da sonda mais perto do cabeçote ou mais longe vai mudar um pouquinho a sonda então vamos dizer assim ó com gasolina, tá? gasolina pode ser 88 pode ser 78 sim e se tu começar a encher de nitro pode ser 50 mas ninguém vai te dizer para aquele motor o que precisa sem ser com a experiência então o ideal é fazer o que? mais combustível menos ponto e tu começa devagar tirando o combustível vendo como o motor reage e aí tu vai ter um resultado normalmente não destrutivo se for direto ah não eu sei que normalmente esses motores são 75 de sombra mas esse comando aqui é diferente mas tá com mais taxa ah vamos tentar 75 não, não tenta 75 bota um 68 65 e vem tirando pra ver onde que ele vai senão ele vai olhando a vela vendo então eu percebo isso aí e aí o que que as vezes acontece né eu tenho até uma dúvida que eu tenho o motor derrete e o EGT as vezes tá bom é o tempo de sonda tá boa e a derrete um dentro do escape ou derrete de um cilindro pra outro o problema mais comum que eu vejo é tempo tempo qual foi o tempo que ele foi exposto aquela situação né então a gente tava comentando antes né mil celsius num carro original talvez funcione mil celsius num carro complicado não funciona entendi então cada combustível cada situação vamos lá metanol metanol funciona 750 graus dependendo da pressão agora se tu andar com muita pressão quarto de milha tem que ser 650 senão ele derrete então é em função do tempo outro problema que acontece muito comum que as vezes cara derreteu e não derreteu a vela isso eu escuto muito isso aí ah mas não derreteu nem a vela as velas tá novas levanta o cabeçote então prisioneiro já vi muito disso aqui nos EUA prisioneiro que esticou é lixo cara o pessoal as vezes estragou o motor por qualquer motivo foi lá e reutilizou o prisioneiro o parafuso não tem mesmo mesmo clã se o cabeçote começar a levantar o acerto pode estar perfeito não vai ficar inteiro e se passar o calor entre o cabeçote e o bloco vai a junta o cabeçote e o bloco se for de alumínio e o acerto tá certo o problema foi o parafuso entendeu então tem muita pressão exatamente então se ele levantar por qualquer motivo tá o torque tava errado o parafuso era ruim não conferir torque vai estragar a independência inclusive aquilo que a gente conversou na oficina aquele dia que a gente desenvolveu uma bucha que vai prensada nos cabeçotes dos AP que a gente mais faz em qualquer modelo do cabeçote para ter uma fixação melhor para poder ter um aperto melhor mas eu vejo muito dificilmente o cara troca o prisioneiro dificilmente não cara é que assim eu entendo tu olha para aquela peça né pô o bagulho é um parafuso sim cara ele é uma mola é ele é uma mola pega uma mola lá desmonta a canetinha que o cara tem lá de abrir e fechar pega a mola e puxa que acontece com a mola vai esticada já era tenta botar ela no lugar de novo ela não volta então tipo assim o prisioneiro quando compra ele novo ele tá legal se acontecer um problema sério no motor ah dobrou uma viela derreteu um pistão empurrou junto cara troca o prisioneiro vai sair mais barato sim vai sair mais barato e ó não usa de novo se não for botar o motor original joga no lixo porque isso aí não vai segurar de novo eu fiquei até eu fiquei chateado porque na época eu não sabia também o cara não sabia e o Hank Wilder não sabia que ele era um cara muito simples né ele estragou acho que os quatro motores em sequência e o problema era dois prisioneiros do mesmo lado do bloco que estavam indo e um dia que ele percebeu porque que ele é mais alto dava para ver o olho nu que estava esticado ele trocou o jogo no Trondon o ano inteiro você vê como é que pode então acontece muito de eu escuto isso que você falou a verdade cara mas a vela está nova o carro derreteu e aí a gente acaba ficando uma situação às vezes difícil dar essa explicação para o cliente porque às vezes parece que a válvula não é boa a qualidade da sede às vezes que não é boa mas daí eu falo não mas para um outro cliente funcionou e o seu não funcionou é a mesma válvula mas mesmo assim fica difícil da gente quando já começa a ter e eu percebi que isso que foi acontecendo tipo aumentando aumentando a quantidade de às vezes perca de vedação ou de mesmo perca de regulagem de válvula conforme a necessidade de potência foi aumentando sim lembrei de uma agora que acontece de vez em quando o sistema de linha de combustível que está com uma cavitação por exemplo é tão rápido aquilo que às vezes a sonda só dá uma sacudidinha mas ela está no número mas ela está fazendo assim e o EGT não dispara o EGT também está meio assim literalmente também que desligando ligando o cilindro e isso estraga a cabeçote e parece bonito tu olha logo não mas tá bom a malha fechada não está corrigindo claro porque está em torno do número né mas a tua pressão de combustível também está assim às vezes não tem sensor né daí estragou o motor foi ver estava cavitando a bomba estava baixando a pressão diferencial não precisa muito quanto mais forte o motor menos precisa menos precisa é complicado isso então é bacana a gente escutar isso você está aqui nesse meio da arrancada mundial que é um nível top então acaba vendo muita coisa muito estudo muito trabalho em cima muito bacana a gente poder trocar essa ideia quero te agradecer aí que bom cara que bom foi uma honra passar essa semana com vocês com o Anderson com o Rodrigo com o pessoal todo isso aí aprendendo todo mundo um monte né com certeza com certeza a gente sempre está aprendendo acho que quando a gente está aberto mesmo a trocar ideia aprender a gente cresce e eu vim aqui né com o objetivo de trazer um cabeçol de um Anderson e de passar esse tempo com eles aqui e foi muito legal muito prazeroso poder estar junto então quero agradecer mais uma vez se você gostou aí do vídeo deixe seu like um tchau aí pra galera falou galera até mais deixe seu like se você gostou não deixe se inscrever no canal da estufa cabeçosa que a gente vai estar sempre trazendo conteúdos legais como esse quero poder estar vindo mais aqui e trazer novidade pra quem acompanha aí o mundo da alta performance é isso aí galera valeu e aí e aí